Oi, bem-vindos a mais uma construção no The Sims 3. Hoje vou construir uma casa grande, que até pode ser chamada de mansão, usando apenas o jogo base e sem nenhum conteúdo personalizado. Já conhece os parceiros do canal? Eles estão aqui na descrição do vídeo. Se puder, passa lá e se inscreva. Vou usar um lote de 40 por 20. A casa ficará bem justa nesse terreno. Fiz isso pra você poder colocar em um lote maior. A minha intenção, como vocês devem ter percebido, é que eu vou usar ela no mundo Monte Rubro. Já viu a playlist de construção desse mundo? Estamos fazendo ele usando apenas o jogo base. É uma ilha vulcânica com foco na vida rural. Vou deixar a playlist aqui em cima no card. Já conhece as redes sociais do canal? Curta a página no Facebook e me siga no Instagram. Agora também temos um servidor no Discord. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Minha ideia inicial pra essa casa era de fazer ela a térrea. Mas como estava fazendo os tutoriais de telhado, acabei ficando inspirada pra aproveitar toda essa área de telhado. Aqui vamos ter um ático. Sim, aqui não será um sótão. Teremos um ático. Em breve eu vou mostrar pra vocês como fazer áticos no The Sims 3. Enquanto isso, eu recomendo que você veja a playlist de tutoriais de construção no The Sims 3 aqui do canal. Se você joga The Sims 2, também temos uma playlist de construção. Você é novo por aqui? Temos vídeos de construção no The Sims 2, 3 e às vezes no The Sims 4. Eu também faço vizinhanças para o The Sims 2, mundos para o The Sims 3 e vários tutoriais para o jogo. Se ainda não for inscrito, se inscreva no canal e ative o sino pra não perder os próximos vídeos. Eu tinha pensado em deixar apenas a mansão Monte Rubro como casa grande nesse mundo. Mas acabei ficando com vontade de construir mais uma e resolvi aproveitar. Vocês sabem que eu tenho uma preferência pra fazer casas menores. Então não dá pra perder essa inspiração, né? Agora você pode ajudar o canal clicando no botão valeu, que fica próximo ao like. E doar qualquer valor. Assim você ajuda o canal e o seu comentário ganha um destaque. Quer ajudar o canal sem gastar nada? Então assista os vídeos até o final. Não pule os anúncios e se puder, compartilhe esse vídeo com um amigo. Teremos apenas uma vaga de garagem, porque como eu disse, o mundo não é grande e o foco é na vida rural. Então eu não achei necessidade de ter muitas vagas. Também vamos ter duas varandas. Uma na frente, na porta de entrada e uma nos fundos, que terá vista para o restante do terreno. Caso você coloque a casa em um terreno maior. No meu caso, eu vou colocar ela no mundo. Provavelmente em um terreno de 40 por 40 ou maior. E fazer uma plantação nos fundos. O YouTube mudou as métricas e agora o seu like e o seu comentário importam muito mais. Além de que, é muito bom ver o que vocês acharam da construção. Essa casa vai poder abrigar uma família grande. Teremos 7 quartos. E a princípio, podem entrar 8 sims. Mas tem espaço de sobra para colocar mais camas. Essa casa, assim como todos os lotes que eu faço, estão disponíveis para download gratuito lá no blog. O link está aqui na descrição do vídeo e também fixado aqui no primeiro comentário. No exterior, vamos ter um telhado terracota, padrão de monte rubro. Tijolinhos da mesma tonalidade. Algumas paredes brancas com acabamento em madeira. E também o azul petróleo, que é o azul esverdeado escuro, com acabamentos no branco. Nos fundos, eu sigo o mesmo padrão de cores e acabamentos. As aberturas, na maioria, são brancas. Mas tem algumas que são em madeira também. O esqueleto da casa é basicamente espelhado com a parte da frente. No interior, vamos ter o assoalho de madeira, no tom que lembra e combina com o terracota. E em muitos móveis, uma cor mais clara de madeira. Paredes são bege, com rodapé de madeira. E a cor vem nos detalhes com o azul petróleo. Vamos ter uma garagem, duas varandas, uma cozinha ampla com copa, uma sala de jantar com mesa para oito sims, um lavabo menor e uma lavanderia. Por mais que no jogo base não tenhamos máquinas de lavar, se alguém tiver a expansão, pode utilizá-la. Temos um hall de entrada, que também dá acesso aos fundos. Uma sala de jogos, que recebe a escada que dá acesso aos quartos. Um lavabo maior e uma sala de estar com lareira e sala de televisão integradas. No andar superior, faço a divisão dos cômodos. Temos uma suíte de casal, que é o maior quarto, contando com uma lareira, sofá e mesa de computador. Os móveis, as paredes, o piso, seguem o mesmo padrão do andar térreo. Ao lado do quarto de casal, temos um banheiro, que é acessado apenas por esse quarto. Ele tem uma bancada com duas cubas, vaso e banheira. Teremos mais dois banheiros, que são acessados pelo corredor, com uma banheira e o outro com chuveiro. Eles servem aos demais quartos. São mais seis quartos, que recebem móveis iguais, mudando apenas as colchas de cada cama de solteiro. Uma opção é fazer um dos quartos como home office. E assim, ao invés de cada quarto receber uma mesa de computador, podemos colocar duas camas ou uma cama de casal. Isso fica a seu critério. Não esquece de deixar o like e comentar alguma coisa. Se não tiver nada para comentar, diga Dê sim estresse. Seu like e seu comentário ajudam muito o canal e são um incentivo para eu continuar trazendo conteúdo para vocês. Espero que tenham gostado. Deixo vocês com o tour na casa. Até o próximo vídeo! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto